Olá meus amigos, quero convidar você a participar das nossas programações aqui na Degna Estrutural. A nossa regional está aqui na quadra 1, no conjunto 9, lote 30, aqui no coração da estrutural. E na terça-feira nós temos o grande culto da vitória. Um culto da vitória, um culto abençoado, um culto de libertação, de louvor, de adoração a Deus, às 19 horas e 30 minutos. Na quarta-feira, 8 horas da manhã, nós temos uma grande consagração, um grande momento de oração. Vem orar conosco, vem buscar a presença de Deus. Na quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, nós temos o grande culto de ensinamento da palavra de Deus. Vem aprender a palavra conosco, vem estar conosco, Deus quer falar com você. E eu tenho uma palavra para você, nessa quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos. Na sexta-feira, às 15 horas, nós temos a tarde da bênção. Deus tem uma bênção para você, na tarde da bênção, e eu aguardo você. No sábado, é o culto do departamento, onde cada sábado, o grupo de jovens, de senhoras, de varões, se imobilizam a realizar os seus cultos, cada um mais abençoado do que o outro. No domingo, às 19 horas, é a noite da família. Você que está com problema no teu casamento, no teu relacionamento, você que tem batido em tantas portas, em busca de uma palavra, em busca de um algo que venha preencher o vazio do teu coração, venha para a DEC. A DEC aguarda você nesse domingo, às 19 horas, aonde temos aquele louvor abençoado, e em seguida, eu tenho uma palavra de Deus para você. O endereço da bênção, quadra 1, conjunto 9, lote 30, aqui no setor norte da Grande Estrutural. Aguardo você com toda a sua família. Eu quero abraçar você, eu quero pegar na tua mão, eu quero te dizer que Jesus te ama pessoalmente, e quero te dizer que a DEC é a igreja da família. Que Deus abençoe.